Segundo informações, eles empurraram os funcionários para dentro para que ninguém pudesse perceber o assalto. Só que desse assalto ficou como tentativa, já que segundo informações da polícia militar, eles não conseguiram levar nada. As informações que nós temos é que eles tentaram roubar a farmácia, mas não tiveram isso. Eles estavam em uma broz laranja, certo? Inclusive o serviço de inteligência também já está na captura dos elementos. A gente já está pesquisando com o sistema da farmácia, da própria rua, dos que tiveram ali perto, tiveram câmaras também. A gente já está fazendo as pesquisas para localizar esses elementos. Eles pegaram um horário, 7h30 da manhã, um horário que o comércio ainda estava abrindo, e também um horário de transição da polícia militar de alguns serviços. Mas com certeza eles vão ser localizados, nosso serviço de inteligência já está à procura deles, e eles vão ser presos em Cristo Jesus. Amém. Amém.